Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos no canal Crochê Lu. Hoje viemos com esta linda toalhinha trabalhada com essas flores nos cantinhos. Ela ficou aproximadamente 21 centímetros e canto 33 centímetros. Usamos a linha Anne e a agulha 1.75 milímetros. Aqui, pessoal, você vai pegar o seu fio, faça um lacinho, assim, vire o seu fio para trás, passe a sua agulha por dentro desse lacinho e lá na frente você vai puxar o fio para passar por dentro deste lacinho. Aqui, você vai levantando a sua agulha com esse lacinho e assim nós vamos começar a primeira correntinha. Seis correntinhas para começarmos o nosso trabalho fechando nosso círculo com um ponto baixíssimo. Você vai puxar o seu fio lá na frente, passar por dentro destas correntinhas. Aqui nós fazemos três correntinhas para levantar o primeiro ponto alto. Vamos colocar aqui dentro do nosso círculo mais 15 pontos altos para ficarmos com um total de 16. Você vai passar a sua agulha por baixo da correntinha do seu círculo e colocar mais 15 pontos altos. Fizemos três, fizemos três, temos 16 pontos altos. Vamos aqui na terceira correntinha emendar, contando uma, duas, três. Aqui, passe a sua agulha por baixo desse fio que fica à sua esquerda, vire ela para a frente, puxe o seu fio passando por baixo. E fechando com um ponto baixíssimo. Aqui, vamos passar a agulha por baixo desses dois fios do nosso ponto de base e fazermos mais um ponto baixíssimo para chegarmos até aqui, pessoal. Vamos fazer três correntinhas para levantar mais um ponto alto. E aqui, dentro desse mesmo espaço, passando por baixo dos dois fios, nós vamos colocar mais quatro pontos altos. Dois. Aqui, nós vamos colocar uma correntinha para separar. Vamos pular aqui um ponto alto de base, dois pontos altos de base. E por baixo desses dois fios, que fica entre esses dois, vamos passar a nossa agulha por baixo e colocar um ponto alto. Vamos colocar mais um ponto alto no mesmo espaço, passando a agulha por baixo dos dois fios. Fazemos mais uma correntinha para separar e pulamos um, dois pontos de base por baixo desses dois fios, passando a nossa agulha e colocamos nosso ponto alto. Vamos colocar mais quatro pontos altos, passando a agulha por baixo dos dois fios. Assim vai ser toda a nossa carreira, pessoal. Um bloquinho de dois pontos altos e um bloquinho de cinco pontos altos, com a correntinha para separar. E sempre pulando dois pontos altos, com a correntinha para separar. E sempre pulando dois pontos de base. E colocando sempre no mesmo espaço. Agora, vamos emendar, pessoal, na terceira correntinha. Uma, duas, três, passe sua agulha por baixo desse fio, vire a sua agulha e prenda com um ponto baixíssimo por baixo de dois fios. Vai ficar assim. E aqui nós vamos levantar três correntinhas para levantar o primeiro ponto alto. E em cima deste segundo ponto alto de base, vamos passar a nossa agulha por baixo desse fiozinho, que fica à esquerda. E puxe lá o seu fio, colocando aqui um ponto alto. Aqui fazemos o mesmo. Colocamos aqui em cima desse ponto alto de base. Um ponto alto. Aqui vamos fazer duas correntinhas para separar. E aqui, neste mesmo espaço, que colocamos este ponto alto, vamos colocar mais um ponto alto em cima do ponto de base. Vamos colocar um ponto alto em cima desse ponto de base. E outro ponto alto em cima desse ponto de base. Vamos ficar com um total aqui de seis pontos altos, três pontos de cada lado. Fazemos duas correntinhas para separar. E em cima desse ponto alto em cima desse ponto alto em cima desse ponto alto. Duas correntinhas para separar, e em cima desse ponto alto de base, colocamos nosso ponto alto. Sempre você vai passar a sua agulha por baixo desse fio e virar, puxando o seu fio para prender o seu ponto alto. A mesma forma que fizemos anterior, continuamos aqui, fazendo em cima, toda a carreira, tá, pessoal? Você vai fazer conforme o passo a passo que nós estamos dando aqui pra vocês, toda essa carreira. Com duas correntinhas aqui, pessoal, vamos emendar na terceira, contando uma, duas, três. Passe a sua agulha por baixo desse fio, vire a sua agulha lá para frente, puxe o seu fio por dentro destas correntinhas, e fechamos com um ponto baixíssimo nossa carreira. Aqui, vamos levantar um ponto alto com três correntinhas. Passe a sua agulha por baixo desse fio do seu ponto de base, e levante o seu ponto alto. O padrão vai ser esse, pessoal, até o final da carreira, você vai passar a sua agulha por baixo desse fiozinho do ponto de base, que fica à sua esquerda, e colocar o seu ponto alto aqui. Aqui, pessoal, nós vamos fazer duas correntinhas para separar. E dentro desse espaço, passamos a nossa agulha por baixo desta correntinha, colocamos três pontos altos. Com duas correntinhas para separar, novamente, em cima desses três pontos de base... Colocamos os nossos três pontos altos, que vai ser até o final. Assim. Aqui, nós vamos colocar três correntinhas para separar nesta terceira carreira. E em cima do ponto de base, prendemos o nosso ponto alto. Três correntinhas para separar, e em cima desses três pontos altos... Colocamos mais três pontos altos. Fazendo duas correntinhas para separar, e dentro desse espaço, passando a agulha por baixo da correntinha, colocamos três pontos altos. Toda a nossa carreira, tá, pessoal? Vamos emendar, pessoal, na terceira correntinha. Conte uma, duas, três. Passa sua agulha por baixo do fio, puxe o seu fio e prenda com um ponto baixíssimo. Sempre vai ser assim. Você vai prender com um ponto baixíssimo na terceira correntinha. Aqui, nós vamos fazer três correntinhas, sempre levantando com três correntinhas para um ponto alto. E por cima do ponto de base, colocamos mais... Um, dois, três. Aqui, nós fazemos uma correntinha para separar, e dentro desse mesmo espaço aqui, em cima desse ponto de base, colocamos dois pontos altos... Onde vai ser feito o aumento dos pontos altos aqui, nesse meio, pessoal. Colocamos aqui, em cima desse ponto alto de base, um ponto alto. E em cima deste aqui, colocamos mais dois pontos altos no mesmo espaço. Fazemos uma correntinha para separar, e em cima desses pontos altos de base, colocamos... Colocamos os nossos três pontos altos. Aqui, vamos colocar quatro correntinhas nesta quarta carreira. Em cima do ponto alto de base, colocamos o nosso ponto alto. Quatro carreiras a partir desta aqui, tá, pessoal? Que é a quarta. A partir desta, estamos na quarta. Quatro correntinhas para separar. E aqui, três pontos altos em cima dos três pontos altos de base. Aqui, fazemos uma correntinha para separar nesse meio. E aqui, é onde nós vamos colocar dois pontos altos juntos no mesmo espaço em cima do ponto alto de base. Aqui nesse meio, colocamos somente um em cima desse ponto alto de base. E aqui, novamente, dois em cima do ponto alto de base. No mesmo espaço também. Uma correntinha para separar, e em cima desses aqui, nós vamos colocar... No mesmo padrão que nós temos feito nas carreiras anterior. Toda a carreira pessoal. Aqui, pessoal, vamos emendar a nossa carreirinha. Na terceira correntinha. Uma, duas, três. Passe sua agulha por baixo do fio, vire, puxe o seu fio e feche com ponto baixíssimo. Fazemos três correntinhas para subir o ponto alto. E em cima desse ponto alto de base. Colocamos mais um ponto alto em cima deste aqui também. Mais um ponto alto. E aqui, uma correntinha para separar aqui no meio. Colocamos dois pontos altos em cima desse ponto alto aqui. No mesmo espaço. Dois pontos altos. Colocamos dois pontos altos no primeiro e no último. Aqui, nós seguimos colocando um ponto alto em cima deste ponto alto de base. Aqui no meio, colocamos um em cima do ponto alto de base. Aqui no último, colocamos dois nesse mesmo espaço aqui. Colocamos dois pontos altos. E aqui, uma correntinha para separar. E aqui em cima desses pontos altos de base, colocamos os nossos três pontos altos. Nesta quinta carreira, pessoal, nós vamos colocar seis correntinhas para fazer a separação desses bloquinhos de dois pontos altos. Um, dois, quatro, seis correntinhas. Em cima desse ponto alto de base, colocamos mais um ponto alto. Novamente em cima, mais um ponto alto. Seis correntinhas para separar. Seis. E aqui, mais três pontos altos em cima desses três pontos altos de base. Uma correntinha para separar. E aqui, dois pontos altos juntos no mesmo espaço. Em cima do ponto alto de base. Mais um ponto alto. Aqui, colocamos em cima do ponto alto de base. Um ponto alto. Mais um ponto alto. Um ponto alto. Outro ponto alto em cima desse ponto alto de base. E dois pontos altos no mesmo espaço. Em cima desse último ponto alto de base. Uma correntinha para separar. E mais três pontos altos em cima dos pontos altos de base. Toda carreira, tá, pessoal? Na terceira correntinha, pessoal. Uma, duas, três. Passamos a nossa agulha por baixo do fio. Viramos, fechamos com um ponto baixíssimo. Levantando um ponto alto com três correntinhas. E em cima desse ponto de base. Colocamos nosso ponto alto novamente. Uma correntinha para separar. E aqui, em cima do nosso ponto de base. Colocamos o nosso ponto alto. Até o final, pessoal. Nós vamos colocar um ponto alto em cima do ponto alto de base. Aqui, nós não fazemos aumento nesta carreira aqui. Nos pontos altos. Dois, quatro, seis, sete. E aqui, nós vamos ter sete também. Dois, quatro, seis, sete. Com uma correntinha para separar. E três pontos altos em cima. Em cima dos pontos altos de base. Aqui, nós vamos fazer oito correntinhas para separar. Dois pontos altos em cima dos pontos altos de base. Oito correntinhas para separar. Seis, oito. E em cima dos três pontos de base. Colocamos. Novamente, os nossos três pontos altos. Colocamos. Uma correntinha para separar. Uma correntinha para separar. Colocamos aqui em cima desses sete pontos altos de base. Sete pontos altos. Passando por cima toda a nossa carreira, pessoal. Uma correntinha para separar. A forma padronizada. Toda a nossa carreira. Na terceira correntinha, pessoal. Uma, duas, três. Passe sua agulha por baixo desse fio. Vire. Feche com ponto baixíssimo. Levantamos um ponto alto com três correntinhas. E novamente, voltamos a colocar os nossos três pontos altos. Com uma correntinha para separar. Aqui, nós vamos pular esse primeiro ponto alto, pessoal. E nesse segundo, vamos colocar o nosso ponto alto. Novamente. Deixando somente o último. Vamos fazer um total de cinco pontos altos. Uma correntinha para separar. E aqui, vamos colocar os três pontos altos em cima dos pontos de base. Aqui, vamos colocar dez correntinhas para separar. Aqui, vamos passar nossa agulha por baixo desses dois fios que nós temos aqui do lado direito. Prende o nosso ponto alto. Prende o nosso ponto alto. Aqui, nós vamos colocar seis pontos altos aqui nesse mesmo espaço. Passando a agulha por baixo. Desses dois fios, colocamos seis pontos altos. Aqui, bem nesse meio, colocamos um ponto alto aqui, ó. Passando por baixo de dois fios. E aqui, por baixo desses dois fios, desse ponto alto de base aqui, ó. Nós vamos colocar mais seis pontos altos. Passe por baixo de dois fios. Do mesmo espaço, tá, pessoal? Aqui, já fica mais apertadinho. Colocar. Seis. Dez correntinhas para separar. E aqui, vamos fazer os três pontos altos. Padrões. Uma correntinha para separar. E aqui, pulamos o primeiro ponto alto. Nesse segundo. ponto alto. Voltamos a colocar nossos pontos altos. Deixamos o último. O último sobra. Que aqui, nós vamos ter só cinco. Uma correntinha para separar. E aqui, os três pontos altos. Toda carreira, viu, pessoal? Olha, pessoal. Vamos fechar a nossa carreira aqui. Na terceira correntinha, conte de baixo para cima. Uma, duas, três. Passe sua agulha por baixo desse fiozinho. Vire para frente. E puxe o seu fio, colocando um ponto baixíssimo. Aqui, nós continuamos com o padrão. Subindo um ponto alto com três correntinhas. E colocando o nosso ponto alto em cima desse ponto alto de base. Novamente, um outro ponto alto. No mesmo padrão que fizemos os outros pontos. Uma correntinha para separar. E aqui. Aqui, vamos pular esse ponto alto. E colocar um ponto alto aqui em cima do segundo. Aqui, nós vamos ter três pontos altos nesta carreira. Três pontos altos. Uma correntinha para separar. E aqui, novamente, os três pontos altos. Aqui, nós vamos colocar dez correntinhas. Dez. E aqui, passando a nossa agulha por baixo desta correntinha. Prendemos com um ponto baixo. Fazemos aqui mais dez correntinhas. Aqui, nós vamos passar a nossa agulha por baixo desses dois fios. Do nosso ponto alto de base. Do nosso ponto alto de base. Que fica entre esses dois. Nós vamos passar a nossa agulha. E prender o nosso ponto. Nosso ponto alto. Por baixo desses dois fios aqui também. Colocamos. Por baixo dos dois fios. Dos pontos de base. Esses dois fios ficam entre os pontos de base. Viu, pessoal? Aqui, ó. Entre os dois pontos altos de base. Nós vamos ter aqui um total de doze pontos altos. Sempre pulando um ponto alto. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze pontos altos. Dez correntinhas. Prendemos com um ponto baixo. Passando a nossa agulha por baixo desta correntinha de base. Fazemos aqui mais dez. Quatro, seis, dez. E aqui, vamos prender os nossos pontos altos. Conforme temos feito em toda a nossa toalhinha. Em cima do ponto alto. De base. Uma correntinha para separar. E aqui, nós vamos colocar três pontos altos. Em cima do nosso ponto de base. Nós colocamos o nosso ponto alto. Uma correntinha. E aqui, os nossos três pontos altos que contornam esse nosso desenho. Colocamos dez correntinhas. Passamos a agulha por baixo da correntinha de base. Colocamos um ponto baixo para prender. Um, dois, quatro. Aqui, nós vamos pular esse primeiro ponto alto de base. E por baixo desses dois fios que fica entre os dois pontos altos, vamos passar a nossa agulha. E prender o nosso ponto alto. Pulamos um ponto alto de base. Por baixo dos dois fios, prendemos nosso ponto alto. Novamente, pulando um ponto alto de base. Até o final, tá, pessoal, da carreira. Até o final. Aqui, nós deixamos sobrando esse último, pessoal. Até o final da carreira. Aqui, pessoal, na hora de prender a sua correntinha. Na correntinha de base, você vai procurar o meio pra você prender a sua correntinha. Vamos fechar a nossa carreira, pessoal. Na terceira correntinha, contando uma, duas, três. Passe a sua agulha por baixo desse fio, vire para frente, feche com um ponto baixíssimo. Levantamos um ponto alto com três correntinhas. E em cima do ponto de base, colocamos mais um ponto alto. Novamente, mais um ponto alto. Os três pontos altos padrões. Terminamos os três daqui, já passamos para esses aqui. Colocando em cima... Do ponto alto de base. Aqui, fazemos cinco correntinhas. E prendemos aqui com um ponto baixo, passando a nossa agulha por baixo da correntinha de base. Fazemos aqui dez correntinhas. Prendemos aqui nessa correntinha de base com um ponto baixo. Passe a agulha por baixo da correntinha. Mais dez, dez correntinhas. Aqui, nós vamos colocar doze pontos altos duplos fechados juntos. Duas voltas na agulha. Vamos prender em cima do nosso ponto alto de base. Coloque por cima o seu ponto alto duplo. Não feche. Duas voltas em cima do ponto, conforme nós já fizemos. Conforme nós já fizemos o ponto alto em cima dos pontos de base. E assim, nós vamos colocar os nossos pontos altos duplos. Passando por baixo de um fiozinho que fica ao lado esquerdo. Total de doze. Puxe a sua agulha para que fique bem frouxinho. Levante o seu fio. Aqui estamos colocando o último. Olha aí, pessoal. Vamos fechar juntos. Damos a volta lá e vamos passar por dentro. Sem deixar escapar nenhum desses fios. Olha aí, pessoal, como ficou. Agora, vamos fazer uma correntinha para prender esses pontos. Fica assim. É o modelo da toalhinha. Quando nós chegarmos aqui, pessoal, nós vamos fazer 15 correntinhas. Fizemos 15 correntinhas. Aqui nós vamos passar a nossa agulha por baixo desse fiozinho e prender as nossas correntinhas com ponto baixo. Doze. Fazemos aqui mais 15 correntinhas. Novamente, prendemos aqui, pessoal, no mesmo espaço, por baixo desse fio com ponto baixo. Doze. Quatorze. Doze. Novamente, por baixo desse fio, no mesmo espaço. Ponto baixo. Aqui, nós vamos ter três lacinhas de 15 correntinhas. Aqui, fazemos 10 correntinhas. Prendemos aqui, passando a agulha por baixo da correntinha, prendemos como ponto baixo. Aqui nós fazemos dez correntinhas novamente, prendemos com ponto baixo, passando por baixo da correntinha com nossa agulha, assim, e aqui vai ficar, aqui vai ficar assim, toda a nossa carreira. Com cinco correntinhas na agulha, pessoal, vamos fechar aqui na terceira, uma, duas, três, passe sua agulha por baixo desse fio, vire para frente e feche com ponto baixíssimo. Aqui, pessoal, vamos subir quatro correntinhas para ficar a altura de um ponto alto duplo. Vamos dar uma laçada, duas na agulha, e em cima desse ponto de base, colocamos o nosso ponto alto duplo, apoiando o seu dedo nos fios para não. Mais um ponto alto duplo. Em cima do ponto de base, passando a agulha por baixo do fiozinho da esquerda e virando a sua agulha para frente, levante o seu ponto. Aqui, vamos fechar juntos. Fechamos juntos, pessoal. Aqui, vamos fazer seis correntinhas. Duas, quatro, seis. Vamos passar a nossa agulha aqui por baixo dessa correntinha e prender com ponto baixo. Mais seis correntinhas. Vamos passar a nossa agulha por baixo dessa correntinha de base e prender com ponto baixo. Prendemos aqui nesta correntinha. Agora, nós vamos colocar aqui... Aqui, em cima dessa correntinha, cinco pontos altos duplos. Vamos passar a agulha por baixo. Vamos colocar cinco pontos altos duplos. Dois, cinco. Aqui, vamos colocar mais cinco pontos altos agora. Faz um ponto alto mais altinho, tá, pessoal? Fizemos cinco pontos altos duplos, cinco pontos altos, e aqui vamos colocar cinco meio ponto alto. Vamos abaixando, cinco. Aí, nós abaixamos aos poucos. Daqui, pessoal, nós já vamos passar pra esta correntinha do lacinho. Aqui, nós vamos colocar quatro meio pontos. Um, três pontos altos. Levanta o seu fio. Três pontos altos. E agora, vamos colocar três pontos altos duplos. Vamos colocar aqui quatro correntinhas. Desse lado, colocamos mais três pontos altos duplos, passando a nossa agulha por baixo da correntinha. Colocamos aqui, agora, pessoal, três pontos altos. E aqui, vamos colocar quatro meio pontos. Quatro. O meio ponto, você dá a laçada. Vai ficando assim. Agora, aqui, passamos para esse lado, colocando... Três meio pontos. Três pontos altos. Dois. Três. Passando a agulha sempre por baixo da correntinha. E aqui, vamos colocar três pontos altos duplos. Quatro correntinhas. Para separar. E aqui, nós repetimos o que colocamos desse lado. Três pontos altos duplos. Três pontos altos. Três. Meio pontos. Três. Aqui, nós vamos passar para esse lado. Já colocando quatro. Aqui, vamos colocar quatro. Meio pontos. Conforme nós fizemos a primeira. Quatro. Colocamos aqui três pontos altos. Três pontos altos duplos, agora. Fazemos quatro correntinhas para separar. Colocamos desse lado, três pontos altos duplos. Três pontos altos, agora. E aqui, colocamos quatro. Meio pontos, igual fizemos na primeira. Olha como fica, pessoal. Aqui, colocamos cinco meio pontos. Conforme fizemos na primeira. Agora, aqui, cinco pontos altos. Agora, fazemos cinco pontos altos duplos, pessoal. Prendemos aqui, nesta correntinha, passando a agulha por baixo. Da correntinha com ponto baixo. Fazemos aqui mais seis correntinhas. Seis. Prendemos por baixo da nossa correntinha de base, com ponto baixo. Fazemos mais seis correntinhas. Seis correntinhas. E aqui, colocamos seis pontos altos duplos fechados juntos. Prendendo em cima do nosso ponto alto de base. Fechados juntos. Agora, seis correntinhas. Prendemos aqui. Mais seis correntinhas. Prendendo com ponto baixo, passando a agulha por baixo da correntinha de base. Assim, vai ser toda a nossa carreira, pessoal. Toda a nossa carreira. Segue o passo a passo. Para sair certinha. Vamos fechar aqui, pessoal, a nossa carreira com seis correntinhas na agulha. Contando uma, duas, três, quatro. Nessa quinta correntinha aqui. Vamos introduzir a nossa agulha bem aqui, ó, em cima. Vire para frente a sua agulha. Passe o seu fio por baixo de dois fios. E fazendo um ponto baixíssimo. Introduza a sua agulha por baixo desse fio, desta correntinha. Vire e puxe novamente para nós cortarmos o nosso fio. Aqui nós vamos cortar o nosso fio, pessoal. E puxar. Puxe. Esconda a ponta do seu fio. Aqui atrás. Assim ficou a nossa toalhinha, pessoal. Não está engomada. Desafio a você fazer comigo esta toalhinha. Obrigada por ter ficado conosco até o final desse vídeo. Deus abençoe você e sua família. E aí E aí E aí